Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E a resenha de hoje vai ser do seguinte livro, eu vou botar a capa aqui do lado, do Mário Sérgio Cortella, Viver em paz para morrer em paz. Se você não existisse, se você não existisse, que falta faria? É, tipo, achei que ia chegando, né, completando, questionando a gente aí. Ele é da editora Planeta, deixa eu te falar aqui quantas páginas que ele tem. Ele tem 175 páginas, ele é um livro fácil de ler, gente. Ele tem, acho que 17 capítulos, se não me engano, e ele tem essa divisão aqui dos capítulos e a diagramação dele também é bem simples, começa na metade da página primeiro. E é bem leve, assim, ele com aquela página amarelinha que eu gosto, então, ele é bem tranquilo. E o que que acontece, ó, os rastros estão aqui, viram até aqui. O que que eu preciso falar primeiro? Eu quero consultar uma coisa aqui que eu, sinceramente, queria saber. Ele é considerado como bem-estar, qualidade de vida, sucesso, auto-realização, filosofia. Ou seja, não tem auto-ajuda aqui, apesar de que tem gente que acha que esse livro é auto-ajuda. Só que, é o que eu tô falando, eu ainda não sei exatamente pra que lado que essa resenha vai caminhar. Por quê? Eu, a minha relação com esse livro foi, tipo, não chega a ser amor e ódio, porque eu não detestei. Mas eu fiquei meio na dúvida do que pensar sobre ele exatamente. Por quê? Ó, pra começar, o Mário Sérgio Cortella é filósofo, escritor, mestrado, doutorado em educação, não sei o que. Ele tem mais de 30 livros, putz. E tem um que é mais famoso, o outro também que é tão famoso quanto esse, que tem umas capinhas, assim, que eu acho que é qual a tua obra e tem um... Por que fazemos o que fazemos? Se não me engano, tem essa capa parecida só pro lado do amarelo. E aí, o que que acontece? Eu conheci o Cortella de ver alguns vídeos no YouTube que tivesse ele, o Karnal e o Pondé. Se não me engano é Pondé mesmo, sempre confundo. Mas, então, assim, o Karnal não é filósofo, mas todo mundo acha que ele é, ele é historiador. E o Pondé eu conheço pouco. Eu sei, eu conheço pessoas que falam, tipo, ó, dele o Cortella. E tem gente que, tipo, eu amo o Cortella. Já vi alguns vídeos dele? Vi poucos, mas sinceramente não lembro. Mas o que que acontece? Por que que eu falo que é uma relação confusa? Em alguns pontos eu gostei muitíssimo. Tanto é que a prova tá aqui, né, que eu tava escondendo. Eu anotei vários trechinhos pra anotar, pra eu marco e depois eu faço pro meu caderno de anotação. Então, assim, gostei muito da fala. Só que ele tem uma pegada, gente, não sei. Me desculpe, Cortella, se você vai falar uma besteira. Mas remete a uma pegada da autoajuda. E que, sinceramente, eu não me importo, pelo contrário, sou fã da autoajuda. Tanto é que eu escrevi um também. Então, assim, por isso que eu acho que as pessoas não gostam. Porque, tipo, é um filósofo que parece autoajuda. Em compensação, a parte que eu fico na dúvida, tipo, se eu gostei ou se eu não gostei, é porque é o seguinte. Ele faz muitas referências, muitas citações. E até um certo ponto eu acho, assim, enriquecedor pro texto. Só que em outros pontos fica parecendo que a pessoa precisa se escorar em outras teorias. Eu não sei se é escorar, se às vezes é só se embasar mesmo. Mas uma coisa que eu gostei demais, que em quase todos os textos, ele, em algum momento, ele conceitua palavras de forma que a gente, tipo... Gente, nunca pensei nisso antes. E que alerta, assim, uma luzinha na cabeça da gente. E, muitas vezes, ele fala da etimologia da palavra. Então, assim, ele não só explica isso. Ele explica o contexto da palavra, o porquê, bem de onde, do grega, é interpretada assim, assada. Então, assim, eu achei isso muito massa. Tem palavras... A que eu mais fiquei encantada, sabe qual foi? O simples. Eu não imaginava que a palavra duplex e triplex tivesse a ver com simples. Mas, sim, tipo, o simples é um, duplex é dois e triplex é três. Aí eu, tipo, como que eu não sabia disso? Mas, sabe, assim, então, tem muita coisa que ele... Ele explica muita coisa. Ele cita muitas pessoas. Todos os textos têm citação de outros escritores, de frases, de pessoas, de situações. Então, assim, fiquei na dúvida sobre qual a minha real opinião sobre isso. Acho que enriquece, mas, em alguns momentos, parece que... Que, não sei, parece que precisa de uma escora e vira uma coxa de retalho. E, ao mesmo tempo, é isso. Por se tratar de um livro, como está escrito aqui, de filosofia, não deixa de ser isso também a construção do pensamento e tal. Então, assim, ele mostra toda a história dele, entre aspas, todos os conceitos, o que fez ele viver aquilo. Tem uma pegada biográfica, talvez, mas não com o intuito, tipo, ah, mostrar a minha vida, cresci e fiz isso. Ele conta fatos da vida dele para contextualizar certas histórias. Então, assim, eu confesso que não sei concluir a resenha, mas é um livro que, sim, recomendo e deixo para você decidir o que você achou, se vai ser ódio, amor, ódio, porque é um livro que nos faz pensar, porque se você não existisse, que falta você faria? Eu acho que essa frase dá um aspecto de autoajuda. E o Viver em Paz para Morrer em Paz também fica parecendo aqueles roteiros, tipo, 10 passos para ser mais feliz. Então, eu acho que a escolha dos nomes e do subtítulo já faz a gente ter um preconceito. A gente, eu falo a maioria das pessoas, gente, porque, como eu disse, eu não tenho nada de autoajuda. Então, assim, ele tem os textos aqui que eu gostei demais, Saudade, Nostalgia, Raízes e Âncoras. Então, ele explica cada palavra dessa e é fantástico, fantástico. Sério, eu acho que, no fundo, eu gostei. Só não soube lidar bem com esse excesso de referência. Mas, se for um mal necessário, talvez, podemos concluir, sim? Então, é isso, gente. Talvez tenha ficado uma resenha meio bagunçada, mas é um livro de teorias que nos fazem pensar. Parece um pouco de crônica, uma coisa assim que questiona, joga informação, joga dados, conceitos históricos e aí você processa tudo. Então, tipo, eu acho que é filosofia nossa mais pura essência. Só essa questão dos títulos mesmo que talvez faça algumas pessoas pensarem que autoajuda e afastar as pessoas do conteúdo. Assim que eu tiver a oportunidade, pretendo, sim, ler outros livros dele, até pra eu tirar essa conclusão. Afinal, tipo, quem é Cortella? Enfim, fica uma brincadeira aí. Quem já tiver lido esse ou outro livro dele, comenta aqui, conversa comigo, me ajuda a entender o que aconteceu comigo com esse livro. Vamos bater papo. Eu acho que é sempre válido ver outras opiniões e tal. Já percebi que livros com fundo filosófico realmente me deixam assim. Tipo, tive dificuldade de compreender o Crer ou Não Crer, que é do Carnal com o Padre Fábio. Então, talvez seja uma questão minha também. Ou talvez eu entenda, só que na hora de repassar aqui na resenha, eu talvez não consiga ser claro, mas é isso. Vamos bater papo, vamos trocar ideia, que a gente vai chegar numa conclusão bem legal. No mais, se você não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever, ativa o sininho das notificações, deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo e compartilha com seus amigos pra gente levar a Cortella pras pessoas, tá bom? No mais, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.